Um pouco da lenda também para quem quiser se adquirir E daí vai sair uma lenda e uma Mônica Também está na Amazon Para você que não é de Campo Grande Mato Grosso do Sul Agora é Mônica Oi 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 Olha Oi 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 Eu acho que é um artigo. Sempre que ele me... Não tem isso. Não é um artigo que eu estou. Que era que era o canal. Mas é bom, né? Que era assim. Todos os balanços são minhas. E o... Então, eu fiz outro artigo oral. Eu fui a professora do meu dia. Eu estivei vários anos no tempo. Eu sou... E... É muito fácil, muito legal. Sensacional. É muito emocionante, né? É muito emocionante, cara. Mas é legal. Parabéns por esse cara. Também, certo? E naturalmente a gente tem fase, né? De... Descrevendo. Tá bom, né? É... Tá bom, cara? Tá bom, cara. Boa noite. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.